Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai E o vídeo de agora é um AF, aforismo filosófico de série Mais uma vez Shogun, mais uma vez Mariko-san Já tinha feito um aforismo filosófico da Mariko-san, do Shogun, é da pouco tempo atrás, na verdade Depois que eu fiz ele, eu fiz alguns reviews, na verdade, mudei o quadro do canal, né? Fiz uns reviews de música, né? Leitura de... Descompromissado sobre letras de música, melodia e tals E agora eu voltei com mais um AF, porque essa frase dela é linda E mesmo que eu não consiga ler direito, mesmo que eu não consiga interpretar, eu acho fenomenal Eu acho que até cabe no título, na verdade, então ele tem spoiler da frase e a frase da vez Antes de mostrar a Mariko-san, né? Mariko-san aqui no episódio 9, penúltimo episódio Acho que são 10 episódios em total, né? São 10, esse é o penúltimo Crimson Skies Que é o ataque do Nobunaga, né? Nobunaga? Nobunaga, não, é o nome dele É o Yasu Tokugawa que é Nobutada Nobutada Alguma coisa assim que a série esquece o nome do personagem formal Mas ele manda a Mariko-san com a missão muito importante lá pro centro do governo Que se não me engano é Kyoto, né? Mas desculpa aí, o personagem não é importante agora E é só o protagonista, e a Mariko-san é uma das protagonistas também É o grande general lá, o Yasu Tokugawa Representado pelo, se eu não me engano, Nobutada Alguma coisa assim Desculpa, eu esqueci, cara, eu esqueci o nome do personagem principal da série Depois de ver a série, faz nem uma semana que eu vi Sou um idiota Mas, diante do fato da Memórias é ruim A frase da Mariko, que eu já mostrei aqui, é muito bonita E deve estar no título, certeza está no título, espero esteja no título E ela é curta, então ela dá pra pôr no título sim Aceitar a morte não é se render Flores são apenas... Flores apenas são flores porque caem Aceitar a morte não é se render Flores apenas são flores porque caem E a minha gata vai ficar mexendo no teclado e eu vou colocar pra fora, peraí Tá no cio pela milésima vez Caramba, não é pra dar um chute na minha cara? Pela milésima vez ela tá no cio Ela sempre tá no cio E ela é insuportável quando tá no cio Quando eu falo, quando eu tô gravando no vídeo, ela fica pior ainda Então eu jogo ela pra fora já Porque eu sei que ela vai começar mexendo no teclado Derrubar o microfone, fazer as tretas É trancar aqui pra... É uma das gatas, a outra tá quietinha A outra tem um cio tão tranquilo Tão suave, nem parece estar no cio Essa aí é um inferno em vida Tá um mouse aí, mas aquela gata ali, pelo amor de Deus Ela é legal, ela é fofinha, é legal Mas tem que ter paciência Puta, aí enche o saco Não é que eu não tenha paciência Mas não é pra ter paciência 100% do tempo, né? Você tem que ter várias variações de sentimentos durante o dia, né? E a minha variação desse instante É que eu tô puto, tô irritado, tô estressado E eu não tô afim de ficar aturando a gata Tô tranquila pra fora já Sem ter que tretar com ela É uma espécie de ataque Que nem o que o Estados Unidos fez com o Irak, né? Ataque preventivo Então eu tive um ataque preventivo pra gata, não enche o saco Mas voltando pra frase Então essa frase de Aceitar a morte não é se render Flores apenas são flores porque caem Ela é praticamente literal Não tem nada que você Por um acaso não consiga entender na frase O que é morte? A morte é o fim, né? E falamos do fim da gente Ou do fim dos outros Ou do fim da transitoriedade em si Que é morte, né? Tudo que muda é morte Tudo que transforma é morte Então o ponto é Você aceita a transformação Porque as coisas só são elas mesmas Porque elas se transformam Se elas não se transformassem O que elas seriam? Não sabemos o que as coisas seriam Se elas fossem imutáveis Se nós fôssemos imutáveis Também não saberíamos quem somos As coisas imutáveis não são Apreensíveis Porque pra você compreender alguma coisa Você tem que ter um processo A própria intelecto A própria cognição A própria moralidade Por assim dizer também Moralidade é mais piscanteio Mas o intelecto, a cognição A parte de conhecimento Ela só conhece e aprende Aquilo que está literalmente Interagindo de maneira dinâmica Com ela Tudo que é parado É literalmente irreconhecível Tanto que tem a metáfora Do que não está se transformando Está além do tempo Está além do movimento Está além do tempo e do espaço E não é nem enxergável Porque tudo que não se transforma Você não consegue interagir Se você tiver uma coisa Absolutamente parada As moléculas do sol Ou das outras coisas ao redor Não vão interagir com ela Ela vai repelir E ela não vai nem refletir a luz A luz pode até bater nela Mas como a coisa não absorve calor Ela não emana calor nenhum Ela não tem nem temperatura Ela é zero absoluto Ela não tem interação Material na realidade Uma coisa que é altamente parada Totalmente parada Pensa numa coisa mecânica Uma coisa mecânica material Vamos lá Vamos tentar pensar numa coisa material 100% parada Inerte Não tem tempo Não tem espaço Não tem movimento Não tem nada Não tem calor Não tem frio Nem frio ela tem Nem ausência de calor Porque ela nem sequer pode ter Ser tocada Por que ela não pode ser tocada? Porque tocar as coisas É interagir Com a existência Oferecendo uma transformação Toda vez que você toca Você está interagindo Com os seus átomos Que interagem Ou afetam os átomos alheios Os átomos alheios Eles são influenciados Pela relação Então tocar nas coisas É literalmente estar interagindo Com a existência O chão O ar A água Tudo que você interage Você está literalmente Modificando e sendo modificado As coisas estão em movimento A ausência de movimento É a ausência de morte Porque as coisas não se transformam Na ausência de morte Então você não consegue nem imaginar E é isso cognitivamente falando Numa existência física Física no sentido científico Uma coisa Que não se move O que você pode fazer É diminuir a velocidade Do que você diminuiu a velocidade? De certas propriedades químicas Você diminui a velocidade De elementos químicos Tipo hidrogênio Tipo uma coisa aqui Agora se você diminuiu a velocidade De um elemento químico Grande Um sólido O sólido vai começar a colapsar Quanto mais ele Tiver a menor temperatura Mais ele vai trincar Aí ele vai virar Ele vai perder as propriedades sólidas Ele vai virar Uma outra propriedade quântica E Ele vai perder A capacidade Lenta e gradualmente De interagir com a realidade Até que chega no ponto Ele está parado Ele estar parado Pode ser a ausência De interação com a realidade Eu não sei Eu estou teorizando Por que eu estou teorizando isso? Porque Tudo que se move Morre A morte é parte do movimento O movimento é a própria morte Né? Então quando você fala Aceitar a morte Não é se render É totalmente coerente Porque Tudo morre É inevitável Não é a morte Orgânica Que eu estou falando aqui É a morte do transição Da transitoriedade Tudo se move Tudo perde a sua natureza E ganha uma natureza Que é efêmera E transitória Também por sua vez E não perdura Por sequer instantes Aliás Instantes temporais São Uma espécie De arbitrariedade Conceitual Consciente Da humanidade Para determinar Algum tipo de Lastro Algum tipo de Referência Na hora de fazer linguagem Na hora de fazer interação Você também não sabe Qual é o tempo O mano é Cara O mano é tão ignorante A gente é tão arrogante A gente tem nem ideia Do quanto a gente é arrogante Mas o mano é Insanamente arrogante Ele sempre conceitua E aí quando um cara Chega e fala O Big Bang A natureza Chega e fala O Big Bang não A natureza Chega e fala O Big Bang É apenas um delírio De vocês E a gente não sabe O que é tempo Não sabe o que é espaço Não sabe o que é universo Aí o mano entra em surto Surto o que? Surto intelectual Por quê? Porque a realidade colapsa Os conceitos colapsam A interação Colapsa Tudo isso vira Literalmente o caos E o humano não consegue lidar O que ele faz? Ele desespera Ele desespera Fazendo o que? Novas teorias Novas hipóteses Substitua a hipótese anterior Com uma nova hipótese Uma nova teoria Para explicar as coisas Porque ele precisa Ou é Deus explicando Ou é a natureza explicando Ou é a ciência explicando Alguma coisa tem que explicar Não pode não ter explicação Não pode ser puramente A ausência de conceito Não pode simplesmente ser O infinito Porque o ser humano Precisa aprender as coisas Em gaiolas A gaiola são as teorias As hipóteses É a ciência É a religião É a fé É o motor O primeiro motor O ponto de partida É o start É o começo É o fim É o meio É o tempo É o espaço Você precisa de Literalmente Referências E a referência Se você não tiver elas Você não consegue Literalmente existir Se você não tiver Nenhum poder Cultural Para delirar Nas referências E você apenas Entender as Não referências E ficar vivendo Na 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 pura Energia Por assim dizer Sem consciência nenhuma Simplesmente sendo Parte da existência Sem Sem conseguir saber Se tem tempo Se tem espaço Se tem identidade Se tem ego Se tem alguma coisa Se tem outra Se tem cima Se tem embaixo Se tem direita ou esquerda Se tem menor ou menor Menor ou maior Se tem gravidade ou não tem gravidade Se tem eletromagnetismo Não tem eletromagnetismo Se tem átomo ou não tem átomo Se tem elétron ou não tem elétron Simplesmente você Colapsa Colapsa Isso é o que? Eu não sei o que é também Porque a gente só consegue Determinar as coisas Com um sentido tácito O sentido tácito é comunicação É impossível Eu me comunicar Com vocês Ou comigo mesmo Sem o lastro Que é a T de aranha Com a quais a gente está Se sustentando Se sustentando no precipício A gente está preso Numa T de aranha Num precipício A metáfora é essa E essa T de aranha não existe Entendeu a lógica? Aí o ponto é E agora? É Você está despencando Isso é ruim? Não Isso é bom? Não Isso tem algum peso? Não tem Tem direção? Não tem Essa despencar é uma coisa negativa? Não é É positiva? Também não Você sabe o que é? Você não sabe Você só está literalmente existindo Entre aspas, aliás Porque existência também é um conceito Esse é o ponto Aí o ponto é Se você quer Parar a transitoriedade Pausar a morte Você Simplesmente não consegue Então o que você faz? A Mari Kossan chega e fala Aceitar a morte Ou seja, entender a transitoriedade Entender a vida Entender o período O período de permanência Entender a fragilidade da existência Entender a nossa fragilidade Não é se render Não é se render por quê? Porque simplesmente Faz parte da sua natureza Morrer E ela chega e fala Flores apenas são flores Porque caem E é fato Se flores nunca caíssem Ia ser estranho Flores eternas Que não caem O que tem depois das flores? Se a flor nunca cai Quer dizer que o ramo Que sustenta ela Também nunca apodrece Quer dizer que a árvore Que sustenta ela Também nunca apodrece Quer dizer que o chão Que sustenta a árvore Também nunca muda Então você vai ter que ter A flor Eternamente Num contexto estagnado Onde a árvore O chão A atmosfera A chuva A existência Não muda Se a flor paralisa Tudo paralisa Se a abelha paralisa Tudo paralisa Se você paralisa Tudo paralisa Se a alma paralisa Tudo paralisa O universo Ele é dinâmico E interconectado Porque ele não é Algo além dele mesmo Não tem parte Não tem toda É tudo uma bagunça Conceitual Humana Arbitrária novamente E um tanto quanto delirante Bastante delirante E se você para Uma parte do universo Todas as outras partes Se relacionam com essa parte Então não faz sentido Parar uma parte E aí o ponto é Como é que você prova Que uma parte Não relacionada Consegue ter existência eterna Você vai pra religião, tá? E a religião machuca Porque você vai tocar Em pressupostos De poderes maiores, né? Aí começa a machucar bastante De todo modo A metáfora aqui Não é machucar ninguém Não é entrar em surto Não é entrar em delírio Não é entrar em insanidade Não é entrar em sofrimento A metáfora é Flores são flores Por quê? Porque elas caem Porque elas são parte da árvore Porque elas geram frutos Porque elas São transitórias Porque elas fazem A função delas De acordo com o organismo Daquele indivíduo Que tem flor Talvez seja uma planta, né? Ou talvez não Talvez seja um Um fungo, sei lá Não sei Tô só conceituando aleatoriamente A mesma coisa Qualquer outra coisa Que é vida Ou outra coisa Que é morte A pedra só é pedra Porque ela é sólida Ou porque ela é feita Daquele material químico Só O magma Só é magma Magma Porque ele tem Uma temperatura X O fogo Se é fogo Por causa de uma temperatura X Aí tem vários tipos de fogo Que é nada mais Que o movimento de moléculas Que é plasma em si Que é elétrons livres Vagando de maneira aleatória E E caótica Enquanto os átomos Também vão sendo esquentados Ao ponto de começarem A se romper E as partículas se romperem E quanto mais quente Mais se rompe Mais se distancia E as partículas elementais Mais flutuam Numa sopa cósmica Por assim dizer Que é temperaturas Estratosféricas gigantescas Que eu nem sei descrever Que dizem que existem Eu nunca vi Eu sou uma coisa Muito mais Temperatura neutra Tranquilona Átomos Calmos E brandos Fazendo moléculas Fazendo DNA É uma coisa Bastante equilibrada É uma temperatura amena Não é um calor Abundante Se você pensar No quanto de calor Você pode criar Em quinquilhões De milhões de graus Eu não sei A gente vive No mero 36 graus Celsius A gente pode chegar A bilhões de graus Não sobra corpo Você desintegra Em um segundo Tá Se caia no sol Desse tipo de temperatura Não é 5 mil Só é 5 mil O sol libera 15 mil dentro dele 15 mil A gente não tá falando De 15 mil A gente tá falando De sei lá Trilhões De graus Entendeu E o zero absoluto O zero absoluto A gente tá mais próximo Do zero absoluto Do que o calor extremo Tá muito mais próximo Do zero absoluto Da ausência de movimento Então a gente tá Numa fase muito amena Da existência Mas muito amena É um movimento Bem harmônico Bem dançante Assim Uma coisa bastante Agradável A vida é agradável Porque ela tá Num movimento Bem em baixa energia Alta energia Nem ferrando A gente não consegue Lidar com alta energia Nada lida Com alta energia Não tem como As moléculas Os átomos Se transformarem Em complexidades Em alta energia Ele simplesmente Começa a dançar Caoticamente Em partículas De todo modo É O que eu tava dizendo As flores Qualquer coisa que exista Seja servível Seja não servível Ele vai ter a sua identidade Identidade contextual Identidade arbitrária Logicamente Identidade de ponto de vista Identidade transitória E completamente efêmera Efêmera É extremamente efêmera mesmo O tempo Ele é uma Abstração O tempo é abstração Então você não sabe Quanto é o efêmero O efêmero pode ser Um segundo Ou um bilhão De anos Mas é efêmero Um bilhão De anos É efêmero Já parou Pra pensar nisso? Quatro bilhões De anos É efêmero Um trilhão De anos É efêmero Não um bilhão Um trilhão De anos É efêmero É um estalhar de Deus Pra quem? Não sei Como as escalas São humanas Você vai pensar Em tempos humanos Que é o tempo humano O tempo da vida E o tempo da vida É efêmero Um minuto é Um ano Não sei Dez anos Não sei Cinquenta anos Não sei É tudo uma questão De lógica De referência E relação Então é Uma apreensão Caótica Sobre um contexto Que define que esse contexto Vai ter um significado Aí você usa A sua vida Como ponto de partida E como interlocutor Da própria realidade Porque você é observador E você como observador Começa a regrar tudo E as regras São absolutamente Absurdas E frágeis Inúteis Você não consegue lidar com isso Insano lidar com isso Como é que você lida com isso Cara Não dá pra lidar com isso Caramba Existência é tipo assim É tipo assim Tipo isso É tipo assim Aproveita aí Os seus efêmeros Um bilhão de anos de existência Porque é isso que você vai existir Talvez Se der sorte Assim Um star trek da vida Alguns milhõezinhos de anos a mais Milhõezinhos de anos a menos Mas A transformação é constante Talvez a onisciência Onipotência Onipresença divina Seja alcançada Pela consciência humana Algum campo do universo Talvez Ou talvez o universo Seja consciente A gente seja apenas Um sonho Delírio do universo Talvez Cara Tem tanta teoria filosófica Principalmente hinduísto Ali da Índia É que a Índia É fenomenal Pra essas práticas De cosmologia E de Teoria sobre consciência E Coisas antigas Coisas de 2 5 mil anos atrás 2, 3, 4 mil anos atrás A vibe A vibe é bem louca É a mais antiga Que a Grécia E mano Tem tanta coisa Magnífica ali Sobre você entender O cosmos A iluminação O autoconhecimento A observação da natureza O negócio é filosofia Na veia Tá ligado Só que o negócio É de uma Abstração De um sublime De pensamento Que é É fenomenal Sim Adoro filosofia oriental E principalmente indiana Assim Nos paradigmas Da cultura indiana Que desde o dobro Que desde o dobro Pela ásia Como um todo Também Tá Mais velho Do céu Aquilo ali É de uma Fantasia Uma Grandiosidade Negócio Sensacional Sensacional Extremo Tá ligado Aí eu recomendo Pra vocês Que estudem Filosofia indiana Desde a origem Assim Várias escolas Vários pensadores E tal O negócio Vai longínquo Assim É muito difícil Entender É uma cultura Completamente Outra É muito Foda Cara É muito foda Só peguei assim As pinceladinhas Assim Na faculdade Porque eu tava Com a grupo Que estudava isso Tá ligado É budismo mesmo É um dos fragmentos Disso Budismo É uma das ramificações Mas o negócio Vai longe Tá ligado E é lindo Aí de todo modo Essa filosofia Da Marie Kossan É uma filosofia do Japão O Japão Que é influenciado Pela Ásia Que é influenciado Pelo budismo Que é influenciado Pela China Que é influenciado Pela Índia Então isso aqui Tem na veia Toda uma Tradição De contemplação Da transitoriedade E é literalmente É contemplação Da transitoriedade Na veia Tá ligado E aí tudo Você é uma aceitação Da realidade Não é uma resignação Não é resignação É resiliência É uma É uma flexibilidade É uma perseverança Junto à existência Sempre Junto às sua As suas limitações Humanas Porque não tem que fazer Você é um ser humano Você não consegue ser Mais do que isso Mesmo que você seja Junto à humanidade Uma sociedade como um todo Uma força De espécie Ainda assim As células morrem E as células são insubstituíveis E você pode morrer E você é insubstituível Você é a célula Dentro do tecido da sociedade Você é a célula Dentro do tecido da sociedade Desculpa Às vezes eu falo muito rápido E começo sem respirar Aí não respira Não tem calma Aí a palavra vai embora Aí você não sabe o que eu falei Nem eu sei o que eu falei Isso acontece em aula Eu fico ansioso Eu falo a palavra inteira E a frase vai indo Eu não respiro Aí eu fico puto E eu falo a frase de novo Igual eu fiz agora Porque eu falei rápido demais Tô acelerado Quando eu tô acelerado Eu faço isso De todo modo Essa frase da Mari Kossan É magnífica Mari Kossan é magnífica A série é magnífica Essa frase é lindíssima Do cão Aceitar a morte Não é se render Flores apenas são flores Porque caem Não tem o que explicar isso Contemplar com a existência Você não explica isso Você existe E você cai Junto com uma flor Porque você é uma flor Você é a própria metáfora Você morre Você se transforma Você muda Não adianta E você não é uma flor Melhor que as outras Você está numa existência complexa Onde hierarquia De cultura Hierarquia De glória Hierarquia das mais diversas São tudo Delírios culturais E é por isso que eu não fico Meio puto assim Quando as pessoas Tentam me humilhar Ou são humilhadas Por outras perspectivas Sendo que a perspectiva dela É válida Uma pessoa analfabeta Uma pessoa que tem Um pleno conhecimento Sobre toda a filosofia do mundo É equivalente Equivalente Assim como uma pedra Equivalente a um leopardo Você vai achar Não, o leopardo é fenomenal Beleza, e a pedra? A pedra é parte da realidade É tão substituível Quanto o leopardo Assim como o sol Assim como a flor Assim como o vento Assim como a água Então somos todos Sem hierarquia Somos todos Uma amálgama de existência Aí o ponto é Esse ego humano Me irrita muito Eu tento evitar esse negócio E aí os caras No grupo de estudos Vem e não O humano tem que ser Na escolinha Tem que aprender e tal Eu falei, cara Peraí, eu volto no tempo É, peraí Tem uma época Onde esse analfabeto Não era problema pra ninguém A ignorância não é problema pra ninguém Morte faz parte Tudo bem que você quer Ter uma vida E ter médico e tal Médico tem um poder Na sociedade e tal Causa um efeito na sociedade Assim como o agricultor Assim como você Como jogador de futebol Ou sei lá Alguma coisa assim Mas tem um impacto na sociedade Claro que os graus de qualidade Vão variar de acordo com a cultura Então o médico Ele vai em status O advogado vai ganhar status O engenheiro vai ganhar status E o agricultor O jogador de futebol Vai diminuir o status Se o grau de futebol Depende, né Depende se ele tá na classe A Mas se você não tem formação Adolescente Na escolinha Você é tutelado E você é inferior Inferior, tá? Entre aspas bem, entre aspas E aí tem um preconceito enorme pra você E você tem que ser Literalmente moldado na escola Você é literalmente Uma engrenagem na sociedade Eu falei isso Todo mundo ficou me assim, né Como sempre Porque eu sempre falo umas coisas Que as pessoas não gostam de ouvir É um pé no saco Pensar sobre o mundo É um pé no saco O mundo Ele sempre vai Chutar tua bunda E você Ou nega que ele chuta tua bunda E fica no delírio Ou você aceita a dor E eu simplesmente aceito Ele chuta a bunda dos outros Da minha também É peter o mundo Chuta a bunda do mundo É meio que A rotina do mundo, né É o hobby do mundo É chutar a bunda das pessoas Deixa a minha gata entrar Que eu já vou acabar o vídeo Então é isso, pessoas Grato aí pela presença Desculpa me estender por 20 minutos aí A frase é ótima Mas eu me estendi demais Não era necessário fazer tanto tempo De frase Acabei falando sobre assuntos aleatórios aí E obrigado pela presença E até a próxima aí Falou, galera Até mais A gente se vê depois Num outro vídeo qualquer Até mais Tchau